O programa Sinap no Ar Acesse o nosso site www.sinappr.org Ali tem várias informações também Ok gente? Vou entrar agora num assunto polêmico Para todo o Brasil, Ministério Público Veja só, o ministro Marco Aurélio E aqui a situação é essa O ministro Marco Aurélio disse o seguinte Não tem legitimidade para conduzir investigação criminal O Ministério Público Olha a polêmica Para o ministro Marco Aurélio O Ministério Público não possui legitimidade Para conduzir diligências investigatórias criminais Sua excelência é relator de uma ação Que questiona uma lei complementar do Rio de Janeiro Que está em julgamento no plenário virtual A finalização desse caso está prevista para Essa semana ainda vai ser resolvida A COBRAPOL, que é a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis Ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade Com pedido de uma concessão de uma liminar Buscando a declaração de desarmonia com a Constituição Federal No seu artigo 35, inciso 12 Do Estado do Rio de Janeiro Eis que o teor dispositivo, cada um pode dar uma olhada Mas diz No exercício das suas funções, cabe ao Ministério Público Representar o órgão jurisdicional competente Para quebra de sigilo Nas hipóteses em que a ordem judicial Seja exigida pela Constituição da República Sempre que tal se fizer necessário A instrução de um inquérito policial A investigação policial ou criminal realizada pelo Ministério Público Bem como pela instrução processual Muito bem, olha a polêmica Para a Confederação, a lei ao permitir a realização de investigações criminais Pelo Ministério Público Repercute diretamente nas atribuições típicas da Polícia Civil Entendeu a disputa? Além disso, ressalta inexistir a previsão constitucional de poderes De investigação do Ministério Público Em 2015, o plenário do STF entendeu Que o Ministério Público tinha essa competência constitucional Para promover investigações de natureza penal Ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional De jurisdição e respeitados direitos e garantias Que assistem a qualquer pessoa sobre investigação O ministro Marco Aurélio, relator Julgou procedente a ação a fim de declarar Inconstitucional a expressão que dizia na lei Ou criminal Marco Aurélio ressaltou Os preceitos constitucionais Que tratam das funções e atribuições do Ministério Público São bem claros Nenhum deles, diz o ministro Nenhum deles Leva a concluir estar autorizada A investigação criminal Ao contrário Ele disse que não tem essa competência O relator afirmou Que legitimar a investigação Por parte do titular da ação penal É inverter a ordem natural dos papéis O responsável pelo controle Não pode exercer a atividade controlada O ministro afirmou que de fato O Ministério Público está Impossibilitado de investigar de forma autônoma Não condiz ao desconhecimento do que foi apurado O Ministério Público, como destinário das investigações Deve acompanhar o desenrolar dos inquéritos policiais Requisitando diligências Acessando os boletins de ocorrência Exercendo controle externo A fiscalização O que se mostra inconcebível É membro do órgão Colocar estrela no peito São palavras do ministro Moccarelli Armar-se e investigar O ministro também relembrou o julgamento Em plenário de 2015 E reafirmou que foi voto vencido Pelas mesmas razões Que expõe nesse julgamento Gente, sabe o que isso tem a ver? Lava-jato Lava-jato Porque se o Ministério Público Também os procuradores da União Não puderem mais exercer as investigações Que são simplesmente a distrita Polícia Federal Interrompe essa grande operação Lava-jato Pelos procuradores Que a gente conhece muito bem quem são Aí diz o seguinte Veja bem Veja o outro lado da questão Vamos lá Investigação criminal pelo Ministério Público É investigada conforme prerrogativas Conforme o voto de um relator Veja só O ministro Reinaldo Soares da Fonseca Num julgamento de um recurso especial Mas eu estou falando agora do STJ Ministro Marco Aurélio é do STF Outro ministro do STJ Que relatou um recurso especial De número 1563962 do Rio Grande do Norte Restou reconhecida por unanimidade Veja só A atribuição do Ministério Público Para instalação e procedimento investigatório criminal Em desfavor de agente Detetor de foro Por prerrogativa de função Independente de prévia autorização judicial É válido disse aquele ministro lá do STJ É válido ressaltar que esta recente decisão do Superior Tribunal de Justiça Em certa medida coaduna-se com o entendimento já afirmado Na 2ª Câmara Tribunal Do Tribunal de Justiça do Paraná Que em 18 de agosto deste ano Decidiu no sentido semelhante Um habeas corpus Salientando que A supervisão exercida pelo Tribunal de Justiça Em procedimento investigatório criminal Limita-se as medidas Persecutórias Submetidas A reserva de jurisdição E importam restritos direitos fundamentais Que implicaria Na desnecessidade de prévia autorização judicial Para instalação de investigação Pelo Ministério Público Gente, do que nós estamos falando aqui? Preste atenção Olha a confusão Aqui no estado do Paraná E em alguns outros estados Nós temos o famoso GAECO O GAECO Que é o Grupo de Atuação Especial De Combate ao Crime Organizado Da EECO E é um órgão do Ministério Público do Paraná E olha as polícias Não, não, o Ministério Público O Ministério Público Que coordena a Polícia Civil Para essa autuação Que é responsável por investigações Atividades de combate Às ações penais Relacionadas ao crime organizado E ao controle externo De atividade policial Veja Ele controla a polícia Conta com oito núcleos Que cobrem todo o estado do Paraná E podem ser procurados Por qualquer cidadão Para apresentação de denúncias Quantos casos que nós temos De prefeitos Que foram denunciados ao GAECO O GAECO promoveu toda uma investigação É feito ações de busca e apreensão de documentos Prisão de prefeitos Prisão de vereadores Prisão de secretários das prefeituras É todo o crime organizado O GAECO Que é composto pelo Ministério Público do Paraná Atuando em relação à coordenação Junto com a Polícia Civil Para investigar essas situações Mas agora o Ministro Malcarelli Diz que o Ministério Público Não pode E não pode E agora? O que é que vai acontecer? E agora? Falta na verdade Uma legislação Falta que o Congresso Faça uma legislação Normatizando essa situação Ou seja Que possa Identificar Aquilo que o Ministério Público Pode ou não fazer Exato Não é isso? Organizar essa situação Correto? Vamos aguardar os próximos desdobramentos Vamos lá Como é que está o nosso tempo aí? Estamos na hora de a gente fazer o nosso intervalo Vamos fazer o intervalinho Já voltamos Na sequência Quem que é o próximo colunista aí? Vamos dar uma olhada aqui A ver ele agora, né? Hã? Agora é o Dr. Vicente Ataíbe Direito Animal A coluna também está muito boa Tudo bom E para quem assiste a televisão Vai ficar melhor ainda Ok, gente? Já voltamos aí Com a coluna Dr. Vicente Ataíbe Já voltamos Olá Boa tarde Ouvintes da Rádio Blitz Nossos entusiastas do programa Sinap Noir E nossos espectadores da TVCWB Eu sou o professor Vicente de Paula Teide Jr E novamente estamos para apresentar mais Um episódio da nossa coluna Direito Animal E hoje eu gostaria de abordar talvez um tema que pode ser considerado mais leve No âmbito do direito animal As nossas abordagens anteriores têm sempre focado a questão da crueldade contra animais Em vários setores, especialmente nos setores relativos à produção de produtos de origem animal Mas hoje eu gostaria de falar das chamadas famílias multiespécie Um fenômeno já bastante conhecido nas varas de família Que é o fenômeno dessa nova configuração Ou desse novo modelo de família Em que os membros dessa família não são mais unicamente pertencentes à espécie homo sapiens Vale dizer, além do ser humano, também são membros desta família Seres vivos de outras espécies Sobretudo os chamados animais de estimação Como cães, gatos, coelhos, papagaios, hamsters Enfim, outros animais de outras espécies Que passam a integrar a família Como membros dessa família E por isso a família não é mais uniespécie Ela passa a ser pluri ou multiespécie Porque nós temos membros dessa família Pertencentes ou oriundos de outras espécies do reino animal O detalhe que é bastante importante focar nesta perspectiva É que os animais não humanos Pertencentes às famílias multiespécie Especialmente após o advento da Constituição de 88 Que com a sua regra da proibição da crueldade Também nos possibilitou o reconhecimento da dignidade dos animais E consequentemente da sua subjetividade Os animais não podem mais ser tratados como coisas Passam a ser sujeitos de direitos fundamentais Nas famílias multiespécie Os animais deixam de ser componentes do patrimônio familiar O animal de estimação, sobretudo Ele não é mais um bem semovente passível de partilha Especialmente no caso de dissolução do matrimônio Ou da união estável E aí nessa configuração das famílias multiespécie Nós podemos falar e começa a ser concebido Exatamente a possibilidade de direitos animais familiares Dentro daquela perspectiva Que eu já tive a oportunidade de abordar em outras colunas Que os animais são titulares de uma nova dimensão Dos direitos fundamentais Que são os direitos fundamentais de quarta dimensão Dentro desses direitos fundamentais de quarta dimensão Que são os direitos fundamentais animais Também estão incluídos agora Os direitos animais familiares Os advogados, doutor Vitor Hugo, de família Os advogados do SINAP Que mantém também ações nas varas de família Certamente já se depararam com a problemática Da destinação dos animais de estimação Especialmente no caso de separação Ou divórcio, de dissolução do matrimônio Ou da união estável Não se fala mais em partilha de animais domésticos Não se fala mais em patrimônio do casal Esses animais, por serem sujeitos de direitos Eles titularizam direitos familiares Como, por exemplo, certamente Os colegas advogados de família Já devem ter visto a postulação Da regulamentação da guarda dos animais domésticos Vejam, até mesmo O Instituto Brasileiro de Direito de Família De todos conhecidos, IBDFAN Aprovou num dos seus congressos recentes O enunciado 11 Para dizer que é plenamente possível A regulamentação da custódia Esse é o termo que eles utilizam De animais domésticos Por ocasião da dissolução do matrimônio Da união estável E mais do que isso O Superior Tribunal de Justiça Julgando um recurso especial Sob relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão Também reconheceu Ainda que os animais Ainda não possam Segundo esse precedente do STJ Ser reconhecidos como sujeitos de direitos Especificamente nas relações de família É possível E o STJ autorizou A utilização Dos institutos de direito de família Dizendo que os animais Por serem seres sencientes Seres que sofrem E cujo cuidado O bem-estar Decorre de mandamento constitucional Eles podem ser tratados No âmbito familiar Através desses institutos Típicos do direito de família Como guarda No que se inclui A guarda compartilhada E a regulamentação De direitos de visitas Isto está assentado Na jurisprudência Do Superior Tribunal de Justiça E se mantém Sendo Admitida Na maioria das varas de família Pelo Brasil afora Agora É sempre importante Focar Que quando falamos Em direitos animais Familiares E se aplicar guarda Guarda compartilhada Direito de visitas Também para animais Nós estamos Do ponto de vista Do direito animal Dizendo Que o interesse Do animal na família O interesse Pelo bem-estar Do animal na família Também é relevante Não apenas Os interesses Dos cônjuges Dos companheiros Dos filhos humanos Ou seja Na definição da guarda Da guarda compartilhada E do direito de visitas Não são apenas Os interesses humanos Que importam Na família multiespécie Os animais São membros Da família E portanto Os seus interesses O seu bem-estar Inclusive Psíquico Deve ser levado Em consideração Tanto pelo advogado De família Como o juiz De família E eu Também Trago a cogitação Dos nossos Ouvintes E espectadores Sobre a possibilidade Já bem Avaliado Em termos Doutrinários De se conceder A um animal Pertencente A uma família Multiespécie É o direito A pensão Alimentícia É Todos devem Intuir E já sabem As nossas colunas Têm enfatizado Isto Que os animais Por serem titulares De direitos fundamentais É Eu lembro a todos Repito sempre O código de direito E bem-estar Animal O animal do estado Da Paraíba Prevê expressamente No seu artigo 5º Que todo animal Tem direito A um abrigo adequado A alimentação Adequada A condições De vida digna E por isto É Para atender Para fazer frente A essas necessidades Vitais e jurídicas Dos animais De estimação Sim Podemos cogitar Plenamente O direito Animal Ao ter Uma pensão Alimentícia O animal Receber a pensão Alimentícia Não O cônjuge Que está Com a guarda Unilateral Do animal Não o filho Não o ser humano Um percentual A título De pensão Alimentícia Considerando As necessidades Do animal Em termos De alimentação Em termos De abrigo Em termos De Tratamento Médico Veterinário Tratamento Medicamentos Enfim Todas essas necessidades Que são reconhecidas Como direitos Fundamentais De quarta dimensão Direitos Dos próprios Animais Sim É possível Se cogitar Até mesmo Do próprio animal Com capacidade Para ajuizar A ação De alimentos Como não Se o animal Tem o direito A receber Pensão Alimentícia Ele também Tem a capacidade De ser parte Para ajuizar Contra Os seus Curadores Que muitos Chamam De tutores É A Prestação Alimentícia Isso eu tenho Enfatizado Se os animais São titulares De direitos Eles tem capacidade De ser parte Para ajuizar Demandas Para a proteção Desses direitos E a ação De alimentos Titularizada Por um animal Representada Por seu Tutor Curador Por aquele Cônjuge O campanheiro Que ficou com a guarda Unilateral Do animal Ou eventualmente Por uma ONG Pelo Ministério Público Nos termos Do artigo Segundo Parágrafo Terceiro Do ainda Vigente Decreto 24 645 De 1934 O decreto De Getúlio Vargas O primeiro Estatuto Geral De proteção Dos animais É possível Que um animal Especialmente Os animais De estimação No âmbito Das famílias Multiespécie Ajuizem Em nome Próprio Ação De alimentos Desde É claro Que representados Ou assistidos Pelas pessoas Catalogadas No artigo Segundo Parágrafo Terceiro Do decreto 24 645 De 1934 Ok Essas São As informações As ideias Na nossa coluna De direito animal Desta semana Muito obrigado Mais uma vez Aos nossos ouvintes E telespectadores Obrigado TV CWB Obrigado Rádio Blitz Obrigado A toda a equipe Do programa Sinap No Ar Valeu Ney Valeu Doutor Vitor Hugo Até a nossa próxima coluna De direito animal Até lá